Com a derrota de Shinnok, Takeda e seu pai partiram para encontrar o assassino de sua mãe, um membro do clã do Dragão Vermelho. Usando a tecnologia das Forças Especiais, Takeda localizou a base do clã e, juntamente com Kenshi, infiltraram-se disfarçados em suas fileiras. Nas profundezas da Fortaleza da Montanha, Takeda descobriu um dragão de verdade, prisioneiro do clã. A criatura usou sua magia para adivinhar o nome do assassino e transportou Takeda e Kenshi para uma caverna distante. Lá, eles encontraram um homem preso em uma estalagmite. O dragão havia dito que esse homem também teria motivos para confrontar o matador de Shinnok. Takeda começou a libertá-lo.